O nome do vídeo é O Poder do Espírito Incendiou a... Eita bicho! O Espírito do Poder do Sozinho incendiou uma casa inteira, meu irmão. Galera, eu time o carvalho e mistérios do mundo. Bora lá! Sem mais enrolação. Salve, Carlos! Tamo junto, Carlos. A DM aí também, pessoal. Nomezinho azulzinho. Vocês já tão ligado, né? Gente, gênio e folha foda porque nós começamos a gravar. Por quê? Olha aí o jeito que começa. Olha o jeito que começa. Pai Nenê aqui na pose de quebrada. Já começou bem. Pai Nenê na pose de quebrada, galera. Aí, ó. Acionou a pose de quebrada. Já é de coca, Rosane. De coca. A cocadinha. Bora ver o que é que se passa, né? O áudio tá bom, galera? Dá dando pra ouvir, né? Avisa aí se o áudio tá muito alto ou muito baixo. Avisa aí. Gruídos. Deixa aquele like aí, pessoal. Se possível, né? Se deve. Olha o lítico. E nós vamos ficar aqui nessa VG espiritual. Bebe o lítico. Olha aí. As escritas aí, Tim. Olha aí. Que barulho foi esse, Pai Nenê? Que barulho foi esse? Gente do céu. Bebe o lítico. Bora mostrar as escritas. Bora mostrar as escritas aqui. Que o Gê... O Gê tá falando dessas escritas aqui, pessoal. Eu ia dizer que era o número da casa, né, pessoal? Mas tá do lado de dentro. Também não faz sentido. É, realmente, Gê. E você tem razão e que tá errado sou eu. Pai Nenê, que barulho foi esse, Pai Nenê? Aqui, aqui, Tim. O quê? Eu vi o barulho, cara. Você viu não, Gê? Não deu pra ouvir, galera. Só saiu na filmagem e não saiu. Fui forte, Pai Nenê, tá aqui fora. Já estava na posição contrária, gente. Vem aqui, Gê. 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 Vou procurar aqui, Carlos. Pode deixar. João de Malaquias, né? Beleza. Vocês conhecem, pessoal, João de Malaquias? Nunca ouvi falar, pessoal. Vou procurar agora. Vou procurar aqui a câmera ou não? Vou procurar não. Falou tão esquisito e acabou por aí. O que é que eu digo a você? O que é que eu falo pra vocês? Agora eu entendi, Lian. Eu vou procurar na casa, vai. Na cozinha. Eu não como de cá. Eu não tenho a minha coisa. Eu tenho uma música muito boa, galera, pra tocar pra vocês. Só que eu vou chamar a Samaria pra cantar junto. Porque tem tudo a ver com ela, galera. Quem conhece aí o canal do Lino... Ai, meu Deus. Quem conhece, Palené? Quem conhece? 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 Algum barulho estranho, Palené? Alguma coisa aconteceu por aqui, Jérgio? É. Pegou na sua mão, cara? Chegou a pegar na sua mão? Foi? Parece... Não sei se foi esse... Foi alguma coisa na minha mão, é. Alguma coisa na minha mão puxando. Me puxando, me puxando. Palené, alguma coisa puxou a mão de Jérgio? Puxou. Eu pensei que tem esse buraco aqui. Aqui. Não, não, não. Tem um monte de coisa aqui, Tino. Tem uma espécie de um arame aqui, Tino. Cadê? Cadê, galera? Cadê? É, tem um monte de coisa, Tino. Aqui, ó. Tem copos. Ah, não, não tô vendo. Copos ali, Tino. Estranho. Cadê? 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 vai curtir pai neném até as três já tive cheiro aí para vocês pessoal almoçaram já almocei viu galera um arroz e um peijão macarrão parafuso de 3 likes valeu por avisar aí não sei para que sentido é tudo junto tem uma limitação aqui o pai nem deu engordada aí de novo então é vídeo antigo né tem coisa aqui embaixo tem coisa aqui é bom assim não mostra eu mostrei vai ser um pó para isso aí isso aí é é pó atrativo aqui né atrativo de 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 atrair tem umas coisas aqui debaixo também não pegue mesmo não é um pó atrativo atrativo de que dia é um pó repelente repelente de que de repelir ai meu deus do céu começou o bicho agora eu entendi atrai as forças malignas pessoal agora é um pó atrativo das é um pó atrativo que atrai as forças malignas meu deus cara eu sou muito trouxa velho sério eu sou bestão rapaz isso daqui porque é muito bom velho é muito massa né entendeu isso aqui é com raspa de defunto da risada é fácil com raspa de defunto olha tá vendo aí tudo isso aí raspa de defunto pessoal uma coisa a gente é doido uma coisa fechando a espécie de um caixão aí ó fechando aí tem mais pole de uma caixa uma caixa de papelão isso aqui é coisa de 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 atrativo entendeu de atrativo lá como tal você é com coisa lá então é protegida o time olha fechando aí ó ele é tipo esse velho galera sou só eu ou vocês também tô vendo um forno a lenha antigo aí antigo não né que esse daí tá parecendo ser novo né foi construído agora mas era aqueles fornos antigo que tinha nessas casas aí do pessoal mais antigo né pessoal oito não tô entendendo galera ele é tipo um bruxo agora desse tipo que tem seus poderes diabólico nós estamos falando aqui de João de Malaquias um homem que atraia as pessoas aqui nas terças-feiras e nas cestas isso aqui era cheio de gente e ele atendia ele dizia que falava com os mortos as famílias vinham é fazer como era outro mundo o pai que morreu como é que está meu pai que morreu tá bem aí ele dizia minha filha minha filha ele morreu pai e você aí ele se manifestava pai neném e dizia que estava falando a pessoa fazer a pergunta como se eles estivessem encarnando digamos o pai oxe mas isso aí é o tal do spirit box galera isso o spirit box faz toda hora então o cara não era bruxo não o cara era um investigador paranormal somente né galera aí meu preconceito né o time que é isso pai neném isso era muito estranho agora pai neném uma coisa certa jerry vocês estão aqui pelas informações que passaram de João de Malaquias é ele realmente sabia de muita coisa da pessoa que tinha morrido e isso que era interessante mas aí não o diabo né o diabo invocava né meu deus do céu galera será que era spirit box mesmo agora eu falei que era spirit box pai neném disse que era o diabo e ele manifestava com o diabo e o diabo contava lá suas mentiras que o diabo é mentiroso e aí agora as pessoas caíam na real e ele fazia-se constantemente e as pessoas caíam na real que as pessoas fossem é tendo confiança bora aí carlos depois descobriu a história ele fugiu e nós estamos aqui tentando descobrir ou eu fugiu ou desapareceu agora para mim uma outra lembra de ele eu vi ele e ele tem suas manias de se juntar já e você lembra né que não lembra vai na história do chão do mal aqui você sabe que eu eu tenho certeza que o pai neném tá passando mal é que ele é o João de Malaquias com certeza se via velas aqui nessa casa nós vimos a presença de um nós vimos a presença de uma pessoa parecia ser ele ali é parecia ser João de Malaquias com certeza eu tenho que ver a prensa aqui de buraco traçoeiro esse buraco aí esse buraco aí que é interessante olha o cupim lá olha o cupim no pé como se estivesse guardando o local eu tenho certeza que essa localidade aqui é espécie de um de um esconderijo de alguma coisa agora interessante se João Malaquias estava aqui de lado como é que ele passou por onde ele passou por esse buraco caminhando aqui é isso que eu vou falar para você que esse esse homem voltado ele tem suas manias de invultação seus seus segredos né com certeza tem eu tenho certeza de tudo também cuidado gente vai devagar é vai devagar porque é o seguinte cheio de armação ruim lembra que vai acontecer um incêndio né galera vocês estão lembrados né faz tempo que eu que eu li o título pessoal a gente deu uma meio que uma esquecida mas é isso mesmo que vai acontecer tá pessoal vai rolar aí uma invultação eu tenho uma coisa eu já vou preparando aqui porque eu tô vendo que a gente vai ver coisa viu é isso que a gente vai ali pra gente que pode sair de ali o time o time chega o time chega lá chega o link chega o link vai ae 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 o seu deus galera piru véi ae 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 o sara galera não 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 pessoal deixa eu eu tô tentando Ó, eu tô tentando decifrar, ó Eu tô tentando decifrar o que é isso, galera Não consegui nem me assustar, pessoal Porque aqui, ó Eu não consegui me assustar porque eu achei muito Parecido com alguém que a gente conhece Ou vocês também não estão vendo aqui Isso aqui não é um anacleto, pessoal? Olha só, barbinha de anacleto Carinha inchada do anacleto Cara, eu achei muito parecido Não me assustei Eu não me assustei, galera Quando eu vi essa aparição medonha aí Me lembrei de anacleto Não sei se é a minha saudade Que eu tô... Deve ser a saudade, né, galera? Que eu tô aqui do anacleto, pessoal Vocês também estão vendo o anacleto aí? Ou é só eu que tô vendo aqui o anacleto, pessoal? Dá um zoom aí, galera Porque eu acho que aqui não dá pra dar zoom, né, mano? Acho que não, mano Deixa eu ver aqui se tem zoom Ops, tem não É aqui, é É aqui É aqui, pronto Se tiver loop, é aqui Ih, não é não Cadê, meu Deus? Onde é, Jesus? Não tem, não tem, galera Olha que ele dá um zoom Bem aqui, assim Loop Não tem Não tem É um anacleto, pessoal Vou na... Quando eu... Vou fazer uma edição aqui, pessoal Pra clarear essa imagem É um anacleto, pessoal Sem dúvida Mas bom, vamos prosseguir Caraca, esse explosão também Foi um anacleto, pessoal Isso é droga, galera Puto, preto, no escuro, pa, men Ó, bichônico Ó, bichônico, pessoal Aí é bichônico, hein? Eita, merda Caraca, velho E pior que eu nem me assustei Nem com fogo, galera Porque... Mano, ele querendo apagar Com a água mineral aí Passa não, tio Passa não, ô, tio Deixa você ser doido Passa aí pra quê, ô, tio Se o cara tá lá do lado de fora, mano Entendi, ô, tio Chegou, rapaz Meu Deus do céu, gente Ele jogou Foi ele que jogou alguma coisa aqui Ai, meu Deus Pegou do Jerry, galera É perigoso, mano Não, não, galera É perigoso, galera Vamos ver Vamos ver Eu acho que vai ser muito perigoso Não, mano Eita Bora, bora, bora Eu tô passando mal, tio Eita, pila Pô, Jerry, bebe teu líquido aí Ó, tá aqui Eu falei Tá ali ele Tá aqui Tava aqui Eu falei, mano Eu falei, ô, ô Eita, mas não é não, galera Eita, não é não, galera Pensei que era o Anacleta, ó Ou é o Anacleta, galera Vocês tão vendo bem aqui, gente Me fala Eu tô ficando doido Só pode É a minha saudade de Anacleta Ó, aí, ó Eu acho que o combinado Era pra ele ter saído, né E ele ficou, galera Ou não, né, pessoal Porque o pai neném também Não falou nada, ó O pai neném parece que Não viu a entidade aí, ó Captou só pela câmera, pessoal Olha aí Oi, João O que foi, pai? O pai neném Eu vou tomar Eu tô sem aguentar Chega, Jerry Ô, time Aqui não tem nada Nada Eu já verifiquei tudo Foi só ali na esquina E voltou Nada O que barulho foi aquele aí, pai? Tinha, né, galera Tinha A câmera captou O pai neném Infelizmente o pai neném Deve estar com a imunidade aí baixa, né Porque ele não usou O seu poder mediúnico Pra tá vendo Essa aparição aqui Capturada No canal Tempo Livre aqui Tá, pessoal Espero que Espero que vocês Olha só Olha só Olha Olha Quem que tá ali? Eita, parceiro If If Deus Isso aqui é a aparição O pai neném nem tá vendo, galera O pai neném nem tá vendo Foi só a câmera que capturou, galera Essa é a explicação, né, galera Só tem essa explicação aqui Tem outra explicação O pai neném Eu vou tomar Eu tô sem aguentar Chega, Jair Ô, time Aqui não tem nada Nada Que eu já verificei tudo aqui Não tem nada Não tem nada aqui Caraca O que vocês acharam dessa aparição, galera? Deixa eu querer ir pra gente Agora bugou Deixa eu ler aqui a mensagem aqui do Carlos Carlos membro Por 26 meses Mandou aqui um super 26 meses, velho Muito Dois anos e Nossa senhora Dois anos e dois meses Valeu Tempo Livre Melhor canal de entretenimento do YouTube Valeu, Carlos Tamo junto, meu parceiro Nossa, mano Faz tempo que tu é membro aqui, hein, mano Tamo junto Vamos continuar Jair, cuidado, hein, Jair O que vocês acham? Comenta aí, pessoal Comenta Cuidado, hein, Jair Meu Deus do céu, gente O que aconteceu? E pegou fogo do nada, né Pegou fogo do nada, né, galera Ele suspendeu a mão, Tim O fogo pegou Você viu? Eu vi, pai Meu Deus do céu 27 likes, família Cuidado, hein, Jair Vem devagar Eu tô quebrou Onde Jair, viu, pai Parece ou não parece, galera? Como é que pode uma coisa dessas O anacleto Ó, estão concordando aqui comigo Ainda bem, mano A África não tô Ó, é S Valeu, 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 gente Todo mundo tá comentando Tamo junto Caiu ali, ó, o Jair Ih, capotou Olha a situação do Jair Aí, ó, o Jair É o sangue Escorrendo ali, pessoal O sangue Olha, gente, vocês estão vendo? Nada, pessoal Vocês estão vendo aí Nada, galera Vocês estão vendo? Agora, o Jair é bem definido O Jair tem um shape bom, Jair Na hora que eu joguei o líquido O Jair tá bem, Jair Parabéns, hein Melhor do que eu, Jair Na maldição que tava lá na janela Que eu chamaria de maldição Parece que ele conseguiu atingir Jair Em alguma coisa, entendeu? Porque, infelizmente Eu senti alguma coisa que ele jogou Como se ele ficou, ó Feriu alguma coisa aqui, tá vendo? Não sei se dá pra ver Porque ele não tá Bota um borrão que o Jair vai deixar não Tá furado aí É, furou, né? Bota um borrão Mas você tá bem, né, Jair? Tá bem? Bota um borrão que o Jair não vai deixar Tá furado, né? Bom, aqui eu estou Com o Jair Nós vamos O que é isso? O que é isso? Eu tinha isso Pé de ouro Não sei se vai pegar Porque o microfone da... Esse peixe aqui não é bom, não Vamos embora Vamos mentir, né? Peço de um gol Tem um olho vermelho lá em cima, caramba Olha Agora vocês estão vendo É coisa, pessoal Depois de uma manifestação dessa É do lítico Do nada eles botaram Do berrador, né? Do nada, meu Cara, é... Sem dúvida O canal que eu Basta Parabéns O Jair, pai, neném Toda a equipe dos mistérios do mundo Muito bom, galera É sério, mano Gosta de mais, galera Isso aqui é muito bom Eu liguei aqui a sua câmera Porque fiquei preocupado com o Jair Eu queria que você entendesse É... Olha lá Tá vendo, tio? Olha lá a casa, tio Eu acho que não vai ter mais nada Ele tem raiva do pai, neném, mano E foi, galera Terminou sim Show, galera Esse foi o vídeo Mistérios do mundo, né, galera Valeu aí Antes de encerrar o vídeo Valeu, Carlos Pela doação aqui na live Valeu, meu parceiro Tamo de volta Nessa live aí, né Quem sabe O link do canal Dos mistérios do mundo Vai estar na descrição, galera Porque merece demais Cara, é o canal Que eu mais me divirto Mesmo, assim Sério, vocês veem Que eu até tenho Que me segurar um pouco Porque eu sou muito besta Pra rir dessas coisas, mano Enfim, galera Encerrando o vídeo por aqui Depois comenta aí Se era ou não era o Anacleto Tá, galera Tamo junto Pra quem não tá ao vivo Falou e fui